Na Camineira, passageiros do transporte público foram surpreendidos nos últimos dias ao embarcar em ônibus, em alguns ônibus. Encontraram os coletivos sem o cobrador. A decisão desagradou parte dos usuários e profissionais da área. Vazia. Assim está a cadeira do cobrador em milhares de ônibus em todo o Brasil. Em São Paulo, por exemplo, a Prefeitura prometeu, até 2020, acabar com cerca de 19 mil cobradores de ônibus. Quando a lei começou a ser discutida em 2012, a proposta era de retirar o cobrador do transporte coletivo aos domingos e feriados. Agora, propõe eliminar de vez essa função. Nós temos pessoas com as mais variadas, tipos de necessidades especiais, que é o cobrador, que é o agente de bordo, que auxilia essas pessoas. Ele não fica só com a tarefa de cobrar a passagem. O ônibus, enfim, chega. As pessoas sobem e o próprio motorista é quem recebe o dinheiro da passagem. Eu acho um absurdo. As situações diversas que a gente passa, né? Temos que dar troco, temos que parar o ônibus, temos que ter atenção com o passageiro, com o troco. Tem que trocar a coisa, tem que voltar, viu? Dirigir. Essa já não é mais apenas a missão do motorista em muitas cidades brasileiras, inclusive aqui em Belo Horizonte, onde pelo menos 36 linhas vão circular sem cobrador e em período integral todos os dias. Se dirigir e falar compromete a atenção do motorista e é proibido por lei, dirigir e cobrar não compromete? A lei prevê que o motorista pode cobrar tarifa, desde que seja com o veículo totalmente imobilizado. Por pressão de horário, por pressão da própria empresa, por pressão do próprio usuário que tem pressa de chegar, acaba que o motorista, acaba que às vezes faz essa tarefa de cobrar com o ônibus em movimento. Em Belo Horizonte, as empresas se amparam na lei 10.526 e afirmam que inúmeras cidades no Brasil já operam sem agente de bordo. Porém, a lei determina as empresas que recoloquem os agentes de bordo em outras funções. Mas na prática, não é o que acontece. Eu acho desumano. A empresa está tirando o emprego de mais uma pessoa. Esse Brasil nosso está precisando de tanto emprego. E o usuário? O que acha disso? Fica bem complicado para ele sozinho fazer o serviço de dirigir, de motorista e de cobrador. Ele vai ter essa função a mais, essa preocupação a mais, essa responsabilidade a mais, que ele vai estar mexendo, inclusive, com a parte financeira da empresa. E isso seguramente vai afetá-lo de alguma forma.